Grande jogo de bola neste sábado, 11 de maio de 2019, no estado municipal de Asmolim, Rondelês, envolvendo as equipes do Cruz de Malta e do CSM. O CSM que tem 10 pontos no campeonato e o Cruz que tem 12 pontos, ambas as equipes classificadas para a próxima rodada. Aí a bola sendo dominada pelo Cruz de Malta, Gustavo aí tentando, fez um bonito toque. Olha aí. Aí, Infanteza, fez o toque. O CSM saindo com o domínio da bola, toque errado, cabeçou. Bora, porra, bora, porra. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Foça, foça, foça. Começa. Começa. Grande jogão neste sábado no Estado Municipal das Molins em Malta envolvendo as equipes Cruz de Malta e CSM Cruz de Malta sai com o domínio da bola fez o monitor para o camisa número 9 olha o perigo na área do CSM o Cruz recupera o Camila vem ter um domínio da bola lá na frente não encontra ninguém Lira ali com a bola tocou para a minha aula e minha aula de volta para a Lira Malta o Camila vem ter um domínio da bola devolvendo para a minha aula o Camila vem ouvindo Cruz de CSM grande jogando de bola no Estado Municipal das Molins olha o Cruz chegando ali olha o perigo na área do CSM chegou o número 3 fez o bonito toque ali jogo bastante equilibrado aqui no Estado Municipal das Molins de Malta e CSM vamos às equipes classificadas para a próxima rodada o Cruz que tem 12 pontos no campeonato o CSM tem 10 ali o Cruz domina a bola fazendo o toque tem dificuldade para encontrar o jogador de volta ali para a Mial número 20 jogou bastante equilibrado acirrado aqui no Estado Municipal das Molins Vanderlei Balotero fez um toque ali número 2 chegou recuperou olha ali CSM número 11 Manel está com o domínio da bola toca para a Fantesco bonito toque olha o CSM chegando na área do Cruz para fora e a bola é lateral favorecendo ao Cruz de Malta vai 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 recuperou a bola procura alguém para tocar vai Alente ferrado abençoe olha o CSM levantei chegou tocou dentro da área do Cruz de Malta lá todo mundo vem toque errado CSM Cruz de Malta neste sábado cumprindo a tabela da rodada ambos ambos equipes classificados para a próxima rodada e aí jogo bastante equilibrado jogo bastante acirrado neste sábado dia 11 de maio 2019 aqui no estado municipal das bolínguas de maiz grande clássico envolvendo o Cruz de Malta e o CSM olha aí CSM chegando na área do Cruz de Malta mas ali tem a bola o Cruz ali tocou olha ali bonitão Cruz chegou nem perde e aí a a a a a a a a Obrigado. A torcida participando ali, em cima ali, muita gente assistindo o jogo. Olha aí a bola, fora de mato chegando. A bola, fora de mato, sai tocando. Jogo bastante equilibrado aqui no Estado Municipal das Monifas de Leis. Gros de Mato e CSM, grande clássico. Olha o perigo chegando na área. A bola, fora de mato e CSM. 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 Aí o CSM saindo com o domínio da bola, número 6. Toca, número 8, 10, Santisco. Olha o perigo. O ato já tem marcado o impedimento. Pessoal da Mato e CSM. Pessoal da Mato. 0 a 0 Os primeiros minutos iniciais Esse primeiro tempo Pro de Malta e CCM Pro de Malta e CCM Matou ali Caiu no chão ali o jogador Do CCM Fantesco Ali uma falta cometida No jogador Fantesco Sentiu ali a pena ali Fantesco cabeça número 10 Rebateu a falta Bateu direto pro gol O goleiro foi lá Começou tocando Balotero perdeu a bola Bonito toque Passou pelo caminho de 10 Foi derrubado Olha o perigo Vai Balotero sozinho Fez o toque Tiago Bateu muito fraco 0 a 0 nos primeiros minutos Desse primeiro tempo Envolvendo o Cruz de Malta O CCM Grande Clássico Neste sábado Dia 11 de maio de 2019 Aqui no estado municipal Desse胸los Mano de Relate Farias Obrigado.